Música Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tu fica por dentro da programação especial do Santander Cultural em homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu. Tem ainda uma super entrevista com o diretor, ator e professor de teatro Zé Adão Barbosa. E nesta quarta-feira, o dramaturgo italiano David Carnevale faz uma palestra na Sala Álvaro Moreira, do Centro Municipal de Cultura. Carnevale, que está aqui conosco, é professor na Escola de Arte Dramática Paolo Grassi de Milão. Quem também conversa conosco é o Armando Traversone, presidente da Associação Cultural Itália-Porto Alegre, que organiza o evento. Sejam bem-vindos à Estação Cultura e bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Vou começar falando sobre qual tema. O tema que tu normalmente estudas é o teatro contemporâneo, não é isso? Exato. Sinto muito no falar português. Hablaré castellano, hablaré despacio para que se possa entender. Pero, sim, eu sou autor, dramaturgo, escrevo para teatro e também escrevo sobre teatro como teórico. He completado meu doctorado na Universidade de Barcelona e me ocupo de teatro contemporâneo, ou de teatro que se suele chamar post-dramático, é a dizer, um teatro que já supera a concepção clásica de drama e se abre mais a um espectáculo que inclui, além do texto, todos os recursos da corporalidade, dos novos medias, e está mais basado em um espectáculo, digamos, em um conceito de espectacularidade, que não de textualidade. Algo mais perto da, cruza também com a performance e coisas do gênero, isso? Exatamente. Digamos que esses estudos nascem já nos anos 60, com a performance que se desenvolve nesses anos, a partir de John Cage, por exemplo, o conceito de Happening, e se vai desenvolvendo durante todos os anos 60, 70, até a contemporaneidade. O conceito de post-dramático é um conceito alemão, parte dos meus estudos que aconteceu na Alemanha, e é muito interessante a perspectiva teórica que se toma aí, dessa perspectiva sobre a contemporaneidade teatral. Além de todo o desenvolvimento dessa teoria, também traz as questões da tua prática, né? Porque tu continua escrevendo e colocando em prática esse teatro contemporâneo do qual tu vai falar. Sim, exato. Para mim é muito importante este paralelismo entre prática e teoria. Uma coisa alimenta a outra, digamos. Minha escritura tem muitos dos meus estudos teóricos, e, paralelamente, ser um autor que escreve, que se enfrenta com os problemas da escritura, me ajuda a desenvolver a minha faceta teórica. E acho que Alemanha é um bom exemplo de como teoria e prática vão paralelas e se ajudam a uma outra. E acho que o país mais interessante na Europa pela produção teatral, neste momento, é Alemanha, e, sobretudo, Berlim, como cidade. Bom, levando em consideração que tu traz esse elemento da Alemanha tão importante com o teatro contemporâneo, sendo tu um cara super premiado e super considerado entre os 35 melhores escritores deste momento na Alemanha, é isso? Sim, a minha carreira como autor começou na Alemanha, e começou graças ao Teatretreffen, que é um festival que acontece cada ano em Berlim e que está muito aberto à nova dramaturgia. E, em 2009, participei neste concurso e ganhei um dos premios, e, a partir de aí, pude entrar no sistema teatral alemão, que é um sistema que funciona muito bem para os autores. Em Europa é o sistema que funciona melhor. Há muitas oportunidades de estrenar para novos autores, há muita demanda de novos textos e de textos que falam do que está acontecendo na contemporaneidade, de problemas políticos, sociais. É muito interessante como, na Alemanha, o teatro segue sendo uma parte importante do debate social. Culturalmente, ele tem muito poder, muito mais que em outros países europeus. Interessante. O Brasil tem algo parecido. Mas, Armando, como vai funcionar essa questão? Qualquer um pode participar, é um evento promovido pela Associação Brasil e Itália, mas é aberto ao público geral, é isso? Sim, sim. É aberto, é entrada franca. Quando nós ficamos sabendo que David de Carnevale teria chegado ao Brasil rumo a Buenos Aires, para fazer mais uma palestra na universidade lá em Buenos Aires, nós pensamos convidar ele, ver se ele estava afim em fazer um encontro, em participar conosco, montar conosco um evento, uma palestra. Certo. Lembrando, então, aqui. Obrigado a presença, David, e também a Armando. A palestra com o David de Carnevale acontece hoje, ou seja, quarta-feira, na Sala Álvaro Moreira, a partir das 20 horas, um bom momento para falar sobre teatro contemporâneo. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Brasil. E nesta próxima semana, uma programação especial marca as duas décadas de morte do autor Caio Fernando Abreu. A noite de terça-feira foi o bate-papo com Luciano Alabarci e o Gilberto Gavronski. O Alabarci recebeu seu primeiro prêmio de direção com a peça escrita por Caio. Pode ser que seja só o leiteiro lá fora. E o Gilberto fez parte do elenco da peça e, durante anos, apresentou o monólogo Dama da Noite, inspirado no conto homônimo do escritor. Confira a reportagem de Patrícia Salvadori. O diretor teatral Luciano Alabarci e o ator Gilberto Gavronski compartilharam com o público importantes momentos de suas experiências de proximidade com Caio Fernando Abreu. O Santander Cultural apresenta uma programação dedicada ao escritor. Autor, entre outras obras, de Morangos Mofados, onde andará Dulce Veiga e o Ovo Apunhalado, Caio morreu aos 47 anos em 25 de fevereiro de 1996. É um prazer muito grande, apesar de que às vezes sobe uma bola na garganta, a voz embarga, o óleo mareja, né? Mas tudo isso faz parte, tudo isso é de uma alegria de poder dizer assim, 20 anos depois, o Caio está vivo, está entre nós e a gente continua amando, estudando, lendo, aprendendo com a obra dele. O Caio não foi, nunca foi santo, tinha um gênio bastante forte, enfático, não é? E isso era ele, a pessoa tinha um senso de humor muito grande, muito ácido, era muito engraçado. Se ele estava bravo, ele era extremamente inteligente, né? Daquelas pessoas que quanto mais ferinas ficam, indignadas ficam, né? E isso é a pessoa. O artista, ele tinha um rigor, uma vontade de escrever de verdade. Às vezes ficava há anos com o rascunho de um conto, de uma novela. Eu comecei a escrever muito cedo. Eu aprendi a ler e escrever por volta de seis anos de idade e imediatamente comecei a escrever histórias, a inventar histórias. Então eu costumo dizer que é como um defeito de fabricação. Como qualquer adolescente da minha faixa etária que estava interessado, antenado, querendo ver a coisa, foi um leitor de Caio Fernando Abreu. Eu tive essa alegria, assim, de, na minha adolescência, ter os livros do Caio, ter sido testemunha do surgimento de Morangos Mofados. E logo depois também eu comecei a fazer teatro aqui em Porto Alegre, com o Luciano Alabarce, no grupo Descascando Abacaxi. E a gente montou Pode Ser Que Seja Só o Leiteiro Lá Fora. E então foi uma interpretação. E aí o Caio veio assistir. E eu acho que em teatro, sempre eu digo isso, se você trabalhar muito duro, muito duro, muito duro, você acaba trabalhando com os teus ídolos. E eu cheguei, tive essa oportunidade bem no início da minha carreira. O Caio é um autor que navegou por várias coisas, é um cronista, um cronista que ainda se adequa ao que ele escreveu, era tão potente, que até as nossas cartas pessoais foram reeditadas e virou um sucesso editorial. Então ele tinha um cuidado com a escrita, um prazer com escrever. Agora só existe a escrita se a gente tem leitor. Então eu acho que esse momento que seja, antes de tudo, um estímulo para essa geração nova absorver a leitura. Às vezes eu acho que não existe nada mais punk do que a poesia de Rimbaud. Uma das coisas que me chamam a atenção nesses 20 anos é a quantidade de pessoas que o amam da nova geração. Essa garotada que não o conheceu enquanto ele era vivo e que o idolatra. Ele é hoje muito mais famoso, muito mais unanimidade do que quando estava vivo. Essa é a verdade. Ele nunca teve uma crítica unânime. Sempre foi muito cobrado pelos críticos de literatura, a cada lançamento. Algumas pessoas falam assim, você perde. Eu nunca perdi o Caio. O Caio está sempre comigo e eu acho que eu vim aqui para provar que o Caio está vivo. E mais vivo do que nunca. Então eu acho que quando eu vejo hoje uma reação de um público jovem, um leitor jovem do Caio, imagino a alegria que ele, onde ele está, recebendo as royalties dessa obra tão maravilhosa que ele criou, que ainda está aí presente, fazendo parte de uma juventude interessada, querendo conhecer. A Programação Especial do Santander Cultural, em homenagem a Caio Fernando Abreu, tem exibições de filmes até quarta-feira. Hoje, às sete da noite, acontece uma ascensão comentária do documentário biográfico Para Sempre Teu, Caio F. No Grande Hall, também a partir das sete da noite, dá para conferir o espetáculo musical Canções e Momentos de Caio F, com direção e comentários de Luciano Alabarsi. Mais informações da programação, tu confere no site que está aqui na tela. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e já volta. Estação Cultura está de volta. E agora a gente revê a entrevista especial que o Newton Silva fez com o Zé Adão Barbosa. Ator, diretor e professor de teatro, Zé fala um pouco sobre os diferentes ângulos do seu trabalho. Confira! Com cinco anos em Jaguarão, os amigos, meus pais perguntavam o que eu ia ser e eu dizia artista. Eu acho que teve uma grande influência, porque Jaguarão é uma cidade onde eu... Porque eu nasci em Porto Alegre, mas com um ano de idade eu já estava em Jaguarão. Fronteira. Fronteira. E que tem um dos mais belos teatros do Rio Grande do Sul, que é o Teatro Esperança. Então, talvez a influência daquele teatro, a influência daquela cidade antiga, sei lá, alguma coisa em mim. Tanto que no Coração Rendezvous, meu último espetáculo, eu recriava uma cena minha de menino em que eu botava uma colcha. O próximo nome é Teatro Esperança. Esperança. Depois eu montei uma peça com o nome Teatro Esperança. E eu botava aquela colcha e andava pelos corredores do casarão arrastando aquela colcha. Aliás, na peça eu usava a mesma colcha de menino. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. Então, a gente foi muito incentivado também a isso de teatro. Com 15 para 16 anos, eu tive o primeiro grupo de teatro em Camacuã, que é a minha segunda cidade. Que eu também adoro, porque ali começou a minha história com teatro. Eu tinha um grupo de teatro em Camacuã com 15, 16 anos, que eu dirigia. Quando eu vim para Porto Alegre, eu vim já para ser ator, né? Com essa ideia. Com essa ideia de ser ator. Mas enquanto não acontecia, eu trabalhava. Trabalhei num banco, trabalhei de office boy e estudava no Pio XII. No Pio XII, eu conheci uma turma de teatro que fazia teatro no Pio XII. E profissionalmente? Profissionalmente com o Ronald Rádio, em 1980, numa peça chamada... Em 1981, chamada Chapéu, Chapelão e Companhia. Ali eu me profissionalizei. Que personagens estão hoje em que tu te carrega, tu te vê nesses personagens ao longo da tua trajetória aí? Eu acho que tem de todos os personagens, teve uns mais difíceis. O Bukowski, por exemplo, em 88, foi um personagem difícil, porque eu tinha 28 anos apenas. Qual era a peça? Memory Motel. Do teatro para o cinema e para a televisão, existe um dispositivo ali dentro do ator que diz assim... Bom, agora vou interpretar para cinema e televisão. Agora faço teatro, quer dizer, essas linguagens diferentes, como é que tu lida com elas e como ator? Ontem eu falei ainda para os alunos sobre isso. Isso chama-se técnica. E não é fácil. Não é fácil. Todo ator de teatro, quando vai para o cinema, ele tende a levar um pouco do exagero do teatro. Até ele entender que o cinema é tudo pequeno, é tudo menor, a tua voz não precisa ser gritada, porque tem um microfone potente, os teus movimentos são limitados pelo enquadramento. Tu tem que ter muita atenção com a câmera, a câmera é o teu melhor aliado, o teu maior aliado num set. Trabalhos em cinema e TV, que você lembra, destaca, gostou? Teve um personagem que até hoje eu adoro, que eu fiz num filme do Jorge Furtado chamado A Estrada, que era com a Débora Bloch, o Pedro Cardoso, e era um filme muito engraçado em que eu fazia um caminhoneiro chamado Mutuca. E todo o meu texto era um palavrão. Todo, não tem nenhuma frase que não seja feita com palavrões. Os últimos dois filmes que eu fiz, o ano passado, eu fiquei apaixonado. Um foi com o Tabachara Ruas, que eu ainda não vi, por sinal, o filme, que foi premiado em Gramado, que chama Senhores da Guerra. E que eu faço a hiena do Cati, pela primeira vez eu faço um personagem histórico. Ao mesmo tempo, eu filmava com o Jorge Furtado o Mercado de Notícias, em que eu faço um personagem, Elizabethan, lá da Inglaterra, de mil quatrocentos e poucos, um mendigo com uma barba imensa, e que em determinado momento ele tira o manto, ele arranca a barba e ele é um conde, uma armadura de cor. Uma coisa meio melodramática, uma revelação. O filme também está sendo um sucesso, é um filme sobre jornalismo muito legal. Então foram dois, e eu fiz os dois filmes praticamente juntos. Era muito divertido. O do Jorge era um elenco imenso, Irene Britsky, Mirna Spritzer, Sérgio Luck, Nelson Diniz. Então quando nós nos víamos na biblioteca pública com aquelas roupas, as meninas com aqueles vestidos enormes do nosso, com aquelas roupas pomposas, a gente falava que era como voltar à infância. Aquilo que a gente brinca quando criança, de se vestir, de se fantasiar, nós ali, atores, todos com mais de 50 anos, brincavam daquilo. Eu fiz o nó na minha própria corda. Foi uma sorte de ouro. Trapassear o trapaceiro não é trapaça, é justiça. E você, meu filho? Tire esses farrapos e volte a ser você mesmo. Essa demonstração de reverência e bons sentimentos me reconcilia com você. Em parte. Ah, pobres e frágeis membranas da honra. Quem as respeita? Ah, fatalidade. A boa reputação da verdade se foi desde que o dinheiro, este vil dinheiro, passou a ser o único valor. Como foi para você fazer essa transposição do ator para o diretor? Foi do nada. Foi do nada. 1982, a Dedé Ribeiro, minha grande amiga, disse que tinha um... Ela queria montar uma peça infantil, onde ela queria trabalhar, ela e alguns amigos. E ela me convidou para dirigir. Eu nunca tinha dirigido. A peça chamava Sapo Vira Rei Vira Sapo. Foi o primeiro trabalho que eu dirigi. No ano passado, eu comecei a dirigir musicais. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia dirigir musicais. Eu dirigi O Apanhador, que era um musical dificílimo. Dirigi com o meu amigo Tendi Correia. E com as geniais Carlota Albuquerque e Larissa Sanguiné, que agora nós somos um grude. Depois montei o Godspell, que é um espetáculo musical lindo, extremamente trabalhoso, porque o musical é outra coisa. Você está trabalhando com técnica pura, com microfones, com mesa de som. O microfone falha, a música está mais baixa que o microfone. O ator errou a marca. Musical não é uma coisa fácil de fazer. E eu fiz. Aí, emendei na Ópera os 320. Então, aquela coisa de eu dizer assim, meu Deus do céu, quando eu penso que eu aprendi alguma coisa, eu me deparo com uma dificuldade muito maior. O que te mobiliza como diretor? O que te faz estar ali e dizer, bom, agora vou dirigir o espetáculo? O ator. Eu não me considero um grande diretor do espetáculo. Eu tenho excelentes parceiros para isso. Eu sou um diretor de ator. Eu dirijo o ator, eu dirijo o texto, eu dirijo as ações internas, eu dirijo os climas, as atmosferas, os temas. Os tempos, as pausas. Eu gosto do trabalho do ator. Eu não sou um diretor vocacionado. Aí é aquilo que nós falamos no início. Eu nunca pensei, ah, eu quero ser diretor. Eu fui levado a ser diretor. Mas o que me apaixona na direção, ao contrário de outros diretores que gostam da encenação, eu gosto apenas do ator. Por isso que eu gosto de dirigir teatro realista. O realismo, ele me diverte. Recentemente você dirigiu o João Carlos Castanha, até o fim. É. E é um ator que você conhece há... 35 anos. Como é que foi ali essa relação? 30 anos. Justamente foi isso, né? Quer dizer, buscar no Castanha aquilo que você sabe da potencialidade dele? O Castanha é um ator, assim como outros atores que eu já dirigi, é um ator maravilhoso de dirigir. Exatamente por isso. Porque nesse mundinho que eu te falei, que tu fica envolvido naquele mundinho de tempos, de pausas, né? De máscara. O Castanha, ele se adapta a qualquer tipo de teatro. Então ele consegue fazer uma cena de um escracho absurdo, que poucos atores ousariam dizer aquilo em cena. Ao mesmo tempo, ele consegue entrar no drama com uma profundidade inacreditável. Por quê? Eu tenho uma teoria de que o comediante, ele tem uma facilidade muito grande de chegar no drama. Abre essa boca. Abre essa boca. Bem que me avisaram que tu não gosta de tomar remédio. Abre a boca. Abre a boca. Porque o comediante, ele é tão cara de pau, ele é tão kamikaze, que ele vai para o drama. Já o ator dramático, não necessariamente ele é um comediante. Ele pode ser um excelente ator dramático, mas não necessariamente ele tem a veia para a comédia. E sempre que eu dirijo um ator que é um excelente comediante, Lila Vieira, Giovanna de Figueiredo, sabe? Atriz, atores que têm castanha, atores que têm o humor, né? Como ponto de referência, quando eu levo eles para o drama, eu sinto uma facilidade muito grande. Quando o teatro incomoda, quando o teatro te impactua, quando o teatro te machuca, sabe? O teatro te machuca. Eu tenho muita vontade agora de fazer um personagem psicótico, para representar essa psicopatia que a gente está vivendo. Na vida, nas ruas, nas redes sociais, na política. Sabe? Eu tenho muita vontade. Eu acho que o ser humano está muito próximo da psicopatia. O meu corpo está morrendo! Melhor interromper o processo... Leadão, nós estamos aqui na Casa de Teatro, um espaço que é uma escola de teatro, mas que é também um bar, o Barber todo, em homenagem ao Brecht. É também um espaço de convívio, um espaço local de encontros, né? De grandes festivais de teatro. Um espaço onde há muita festa também. Essa é a ideia, conjugar teatro e festa, né? O Dionísio presente o tempo todo? O tempo todo, o tempo todo. Durante o Porto Olhar em Cena e durante o palco giratório, os alunos da escola têm a oportunidade, o privilégio de conviver com atores do mundo todo. Neste bar, já estiveram a Companhia da Pina Bausch, comendo, várias mesas, depois dançando. O pessoal da Muruschini, né? O ator da Muruschini tocou até as quatro da manhã nesse palquinho, né? É o Solé, francês. Peter Brook, é Peter Brook. Vários atores brasileiros maravilhosos. Jorge Fadel já bebeu muita cerveja nesse pátio, que para mim é uma das maiores atrizes. Eu acho que tem uma coisa que a gente conseguiu juntar, que é esse lado dionisíaco com uma escola muito séria. A Casa de Teatro, nós recolhemos, nós trouxemos alguns dos maiores professores de teatro de Porto Alegre. Nós trouxemos Graça Nunes, nós trouxemos Carlota Albuquerque, nós trouxemos, já deram aula aqui, Gisebel de Carne, Cláudia Sacks, certo? Agora está vindo Patrícia Fagundes, dá um curso de direção. De alguma forma, nós criamos um curso muito sério, são cinco professores, o curso de formação. Estou falando só dos cursos de formação, fora os cursos de iniciação, que é o caminho para chegar no formação. São cinco professores, são aulas diárias, quatro horas de aula por dia, dois anos de curso. Então, além de criar um curso muito sério, nós conseguimos também criar um ambiente de convivência. Então, hoje em dia, eu posso te dizer que muito mais que ator e diretor, eu me tornei um professor. Porque eu não tenho ansiedade de atuar que eu tinha antes. Eu monto um espetáculo de dois em dois anos, eu faço cinema quando me chamam e quando eu tenho tempo. Dirigi a mesma coisa. Agora, ensinar, eu tenho uma necessidade muito grande, muito forte, de estar em sala de aula. É uma paixão, eu dou aula de segunda a sábado. Eu dou aula todos os dias. Você quer dar a voz e para aquecer. Vamos ver então, pedacinho só. Vai, Bela! Que nem cada peixe, que nem cada peixe, menos tapetes, melhores tapetes, melhores qualidades. Um do grande preço. Ó, não esquece. Viu, pergunta de novo? É. Dá para encerrar. Arte hoje, para quê e por quê? Sempre, arte sempre. Arte sempre, arte sempre. A arte humaniza. A arte é a salvação da humanidade. A arte é a salvação da humanidade. Nós temos alunos aqui na Casa de Teatro que entram com seis anos de idade. Tem um que começou com o Jeff, com oito anos de idade, agora está fazendo formação com 16. Então, tu vê, isso é só um exemplo, tu vê nesses meninos, né? A evolução, o crescimento, a sensibilidade, a expressividade, né? Que o teatro, enquanto ensino, né? Pode proporcionar. O teatro, enquanto arte, o teatro não, o cinema, a música, a dança, é a única coisa que pode, de alguma forma, livrar o homem desta psicopatia absoluta que ele está se deixando tomar. A arte é a única coisa. Eu não acredito nem mais na política, que a política possa ser a salvação. Eu acho que a arte deveria salvar até a política. Certo? Porque os políticos são grandes atores, mas são péssimas pessoas. O que é mais difícil, né? Um excelente ator, ele tem também a possibilidade de ser uma grande pessoa. Certo? Então, eu acho que a arte salva. A arte é santa. Viva a arte! Obrigado, cara! Obrigado, cara!